Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o Fluminense e tudo sobre Libertadores. Quer saber aonde vai passar os jogos? Quer saber escalações? Se inscreva aí no canal e não deixa pra depois. Fluminense Santa Fé, jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, às 9h a bola rola no Maracanã. Vamos trazer a escalação do Fluminense, temos dúvidas na escalação. Vamos lá, provável escalação. Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro e Egídio. Martinelli, Iago Felipe e Nenê. Kaique, Luiz Henrique ou Gabriel Teixeira, que fez o gol na última partida. E Fred, quem está fora é o Hudson, lesão do ligamento. John Kennedy e Yuri, também aí pendurado. Só o Martinelli que pode desfalcar caso tome um cartão amarelo. Técnico, o time, vamos trazer também o time do Santa Fé. Castellanos, Arboleda, Torindiano, Morales e Porat. Cabaleiro, Pico, Giraldo e Osório. Ariazes e Jorge Ramos. Tem uma lista também aqui de pendurado. Vamos ver o árbitro, o árbitro da partida. Eber Aquino do Paraguai. Eduardo Cardoso do Paraguai. José Maria Vilaugra do Paraguai também. Vamos olhar aqui também a transmissão desse jogo que muita gente está na dúvida. Transmissão. Comembol TV. Eu vou fazer um vídeo falando como assistir o jogo na Comembol TV. Então peço para você se inscrever aqui no canal. Porque tem mais dois vídeos aí que a gente vai rodar. Então um vai ser falando mais sobre esse jogo, mais na parte tática. E o outro também sobre assistir o jogo na Comembol TV que vai ser transmitido essa partida. Fluminense joga com favoritismo. Está bem na Libertadores. Mas precisa jogar, precisa vencer para abrir o vantagem no grupo. Vamos trazer aqui a classificação do grupo. Fluminense com 5, River Plate com 5, Júnior Barranquilla com 2 e Santa Fé com 2. Se o Fluminense vencer, vai a 8. Já praticamente encaminha a classificação porque abriria 6 pontos de diferença, faltando 2 rodadas para o Santa Fé. Muito provavelmente o River vai ganhar ou tirar pontos do Júnior Barranquilla. Então essa distância se manteria. Então é um jogo fundamental para a sua permanência aí na fase de grupos. Para também almejar o primeiro lugar. Porque depois que se garante matematicamente a classificação, o Fluminense tem que ir em busca da liderança do grupo. para ter até um caminho mais fácil até chegar à final. Relembrar aquela final de 2008 que bateu na trave. Que para mim tinha um time muito melhor, muito superior ao time da LDU. Que era um bom time, mas dentro do Maracanã não conseguiu jogar, não conseguiu levar o seu futebol como levava na altitude de Quito. E o Fluminense teve muito azar naquele jogo. O goleiro do LDU estava numa noite expirada. E também os atacantes precipitando na hora da finalização. Mas pode ser um novo capítulo, uma nova história. Fluminense e Santa Fé hoje válido pela quarta rodada da fase de grupos. Animados torcedores, se inscrevam no canal. Porque vai ter Comembol TV e também mais sobre o jogo do Fluminense. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu!